Música Hoje aqui você vai encontrar muito artesanato de qualidade, cada um numa área específica, então você vai encontrar o melhor do artesanato de Santos, num espaço belíssimo, que é um espaço no Centro Histórico, o festival é sexta, sábado e domingo, acontecendo das 10 da manhã às 21 horas. Música E como vocês podem ver, a qualidade do artesanato não é aquela que antigamente se produzia, hoje o artesanato está muito profissional, o artesão vem com uma proposta diferente nesses festivais, trazendo qualidade de produto que você encontra até melhor do que no shopping, e você vai ver a diversidade porque tem produtos especificamente até para o turista, não só para aquela pessoa que vem, que é santista, mas hoje a cidade agrega esse valor de trazer o turismo e revitalizar o centro da cidade. Música 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 Música